Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal Almeida Flá e, rapaziada, essa volta aos treinos do Flamengo, cara, criou um mimimi na imprensa bairrista criou uma polêmica desnecessária que, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus a gente abre os programas esportivos, só falam do Flamengo parece que o Flamengo está cometendo um crime e saiba você que o Flamengo não está cometendo nem um crime a voltar, voltando aí aos treinos, por voltar aos treinos saiba você que o Flamengo não está descumprindo nenhuma regra, nenhuma regra eu vou já esclarecer isso para vocês soltando um vídeo aqui o primeiro vídeo que eu quero soltar para vocês, a sonora, é do Eugênio Leal da Fox Sports olha só o que esse camarada fala sem saber sem colher informação, sem ir atrás da informação mas antes, se você é novo aqui, está chegando pela primeira vez já peço para você se inscrever aqui no nosso canal venha fazer parte da família Almeida Flá e, lógico, deixa o like que é muito importante senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal então, confere aí a primeira parte do vídeo que é o Eugênio Leal o cara não procura buscar informação e vem querer ter razão em suas opiniões eu respeito, mas discordo confere aí, já eu volto só um instante, galera vai já rolar o vídeo para vocês se é que eu já estava finalizando aqui a edição e lembrei que eu não mandei o alô para os inscritos aqui do canal como eu estou fazendo em todos os vídeos então vai aí o alôzão para o Austin de São Bernardo do Campo de São Paulo Saudações Rubro-Negras um alôzão aí para o Francisco Pacheco de São Luís no Maranhão Saudações Rubro-Negras um alô também para o Edmilson Marinho de Manaus, Amazônia meu conterrâneo Saudações Rubro-Negras outro, um alôzão aqui também para o Paulo Aguiar do Rio de Janeiro Saudações Rubro-Negras e um alô especial ao novo inscrito aqui do canal Sandro Paiva de Aracati, Ceará seja bem-vindo e saudações Rubro-Negras e agora vamos aí conferir o vídeo o Flamengo está desrespeitando uma determinação das autoridades municipais a Prefeitura do Rio de Janeiro proíbe que se treme o Flamengo está passando por cima disso está ignorando uma determinação ele para funcionar tem que ter autorização da Prefeitura ele está desrespeitando ignorando completamente e mais é uma hipocrisia divulgar uma nota com assinatura dos funcionários do clube transferir para eles a responsabilidade por voltar a trabalhar não são eles que tem que falar isso é o clube que tem que se colocar à frente dos seus profissionais porque é claro o profissional que está ali, pago pelo clube ele não vai virar público contra o clube dizendo não, não quero treinar não vai fazer isso nem o jogador nem o massagista aliás, massagista o Flamengo perdeu um para a Covid e aí? eu acho sinceramente um escárnio com a sociedade o Flamengo passar por cima da determinação das autoridades e treinar de qualquer jeito emitir uma nota dizendo que está entende o momento delicado e quer colaborar para combater se quer colaborar para combater tranca todo mundo em casa e faz o que está todo mundo fazendo como o Janinho falou ali protocolo de treino por vídeo cada um faz o seu treino em casa quando a coisa melhorar e mais vai treinar para quê? quando é que tem jogo? em São Paulo houve uma determinação dos clubes para que quando fosse voltar a treinar todo mundo volta a treinar junto por que o Flamengo tem que treinar antes dos outros? então é uma série de questões que não faz sentido algum não faz sentido é lamentável que um clube como o Flamengo e como disse a área secretária que tem uma torcida enorme que serve de exemplo para muita gente ter esse exemplo negativo em todos os aspectos não tem nada de positivo do que o Flamengo fez essa semana pois bem pessoal vocês viram aí que o Eugênio afirmou com todas as letras que o Flamengo está descumprindo ignorando uma determinação da Prefeitura pois a mesma segundo o Eugênio proibiu está proibido os times do Rio de Janeiro abrirem o CT para treinos e atividades o mesmo afirmou com todas as letras que a Prefeitura do Rio a Prefeitura do Rio de Janeiro proibiu mas é mentira a Prefeitura do Rio de Janeiro não proibiu nada não emitiu nenhum decreto nenhuma portaria proibindo a volta dos treinos o que a Prefeitura do Rio de Janeiro fez foi emitir um comunicado aconselhando os clubes a não voltarem viu a diferença eles aconselharam os clubes a não voltarem aos treinos não foi proibido nada é por isso que eu falei no começo do vídeo o Flamengo não está cometendo nem um tipo de crime a voltar a treinar lógico eu discordo não é preciso voltar a treinar agora mas o Flamengo eu não venho aqui e vou meter a porrada no Flamengo sem eu estar a par do que está acontecendo se a Prefeitura não proibiu e é aí que vem que entra o Zinho o Zinho cara eu concordo com o que o Zinho falou na verdade foi uma direta nesses colegas deles aí de bancada está havendo sim muita hipocrisia se liga na fala do Zinho já eu volto é João a gente discutiu muito isso ontem aqui eu dei a minha opinião né aqui pra mim não tem essa coisa do certo se está certo ou se está errado eu acho que é desnecessário essa polêmica né porque não tem ainda uma data pra jogar futebol não tem uma data ainda pra volta do futebol e aí você voltar a treinar sem uma data ainda prevista aí sim eu acho desnecessário agora que o CT de treinamento é mais seguro do que um supermercado do que várias lojas que eu estou vendo aberta pelo menos perto de onde eu moro aqui tem muita coisa aberta tem muita gente trabalhando com um perigo muito maior do que um CT de treinamento não estou dizendo que o Flamengo está certo de treinar não eu acho que não tem que treinar porque não tem nem campeonato previsão ah se fala assim olha a previsão é de voltar a tal data de junho tem uma possibilidade a CBF emite uma nota o outro fala isso mas nada concreto se tivesse essa data e aí os órgãos sanitários o Ministério de Saúde dizem que a curva está baixando tem uma segurança segurança para todos aí sim você podia pensar em voltar a treinar porque realmente só ali dentro do CT eu pelo que conheço do CT do Flamengo e de outros clubes e o que eu estou vendo na sociedade o CT é até mais seguro então assim eu estou juntando misturando porque eu também estou vendo muita hipocrisia ah os clubes não podem treinar no CT mas o trabalhador aí que está se arriscando de caixas de banco como eu falei ontem o motorista do ônibus que está dirigindo o ônibus para cima e para baixo cheio de gente dentro você passa aqui na barra que onde eu moro aqui no BRT os pontos lotados as pessoas perto uma da outra e entrando no ônibus lotado né esse trabalhador coitado esse esse que a secretária de saúde falou que tem muitos esperando leito porque não tem para todo mundo esses estão correndo um risco muito maior muito maior então vejo um pouco de hipocrisia de muito jogo político muita guerra política e pouco pensamento com o ser humano mesmo com a saúde das pessoas a minha opinião é que nada volte agora nada não é só o futebol não nada a não ser os profissionais da área da saúde de segurança agora tem muita coisa funcionando e muita gente desrespeitando não só o pessoal do futebol mas muita gente da população também então vamos parar de mimimi de hipocrisia e só falar do futebol o futebol dá mais visibilidade é claro dá muito mais notícia e acaba sendo o maior exemplo mas tem muita gente muita gente desrespeitando eu vou nessa mesma linha do zinho cara é uma polêmica desnecessária que essa imprensa paulista estão fazendo com o Flamengo né o que estão fazendo com o Flamengo é como eu falei num vídeo anterior o problema não é a pandemia galera o problema desse pessoal bairristas desses jornalistas bairristas é o Flamengo se o Flamengo diz um A lá na frente eles reclamam do Flamengo se o Flamengo salva uma vida ali na frente reclamam do Flamengo se o Flamengo faz uma boa ação ali na frente eles detonam o Flamengo não importa o que o Flamengo faça não importa eles querem insistem em falar mal do Flamengo então eu concordo com o Zinho quando o Zinho fala que é uma polêmica desnecessária e que está havendo hipocrisia nesse meio hipocrisia como o Zinho explicou é supermercado aberto é lojas abertas é transporte público em atividades e ninguém olha pra isso e o mais e o mais terrível é o Flamengo voltar a treinar o mais absurdo é o Flamengo voltar a treinar o o Internacional com o Grêmio voltaram a treinar e parece que lá não tem funcionário que anda de transporte será que a pandemia só pega pro pessoal do Flamengo? será que esse vírus só contamina o pessoal do Flamengo? será que uma vez liberado o prefeito lá do sul liberando os dois times de treinar será que ele liberando lá a pandemia vai dar uma acalmada o vírus vai dizer pô o prefeito autorizou os times então não vou infectá-los pelo amor de Deus é muito mimimi é muito mimimi então cara eu concordo com o Zil totalmente é muita hipocrisia é hipocrisia demais é uma polêmica desnecessária jornalista querendo cara é sacanagem é sacanagem o que estão querendo fazer com o Flamengo jogar tudo pra cima do Flamengo parece que o Flamengo é incrível isso incrível mas enfim rapaziada já deixa aqui embaixo a opinião de vocês sobre essa fala do Eugênio e também sobre a fala do Zinho comenta aí embaixo porque o comentário de vocês a opinião de vocês é muito importante aqui pro canal e mais uma vez se você é novo aqui está chegando pela primeira vez já peço pra você se inscrever no nosso canal venha fazer parte da família Almeida e lógico deixa o like que é muito importante senta o dedo no like pra fortalecer mais ainda o canal então é isso até a próxima saudações e aí Obrigado.